É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Meu querido diário Ontem voltei a um lugar que eu já tinha visitado Desta vez fui ao museu de ciências e tecnologia da PUC Para ver os bichinhos que estão expostos por lá E todos estão vivos, hein? Eles fazem parte da área dos seres vivos Foi legal demais acompanhar como as iguanas e o lagarto teiu se comportam Diário, essa espécie de lagarto não para nunca Está sempre explorando as coisas Enquanto isso, as iguanas são muito tranquilas Até achei que fossem empalhadas Elas gostam de ficar bem paradinhas Nos galhos das árvores No museu, a gente também encontra cobras É, são espécies do Rio Grande do Sul Ameaçadas de extinção Nessa visita, vi como funciona uma colmeia por dentro É uma loucura As abelhinhas estão sempre em atividade Tem uma coisa muito legal nessa parte do museu A gente pode escolher alguns detalhes da colmeia para ver melhor, ó A mesma coisa acontece com o formigueiro Dá para saber como funciona a sociedade das formigas Diário, como é bonito o fundo do lago Guaíba Sabe como eu sei disso? Porque vi lá no museu uma miniatura com os peixes, a vegetação e a terra do lado E por falar em peixe, a parte dos aquários com peixes marinhos e de água doce é maravilhosa Tem cada bichinho incrível Fiquei impressionada com a moreia Ela é super grande E tem uma boca Que dá medo Ui! Achei bem diferente o peixe leão Ele é lindo Agora, o peixinho que adorei Foi um amarelo Bem pequeno Parecia que estava de batom Ah, foi bem legal esse passeio Aliás, ainda preciso conhecer muita coisa que tem neste museu Bom, né? Mas por hoje era só Tchau, Diário Tchau Tchau, Diário Tchau, Diário Tchau, Diário